Salve aquele que começa a questão, eu sou o Caralho e se você termina mais um vídeo aqui de Pokémon no canal, moleque, seguinte, mano, hoje tamo aqui de volta pra mais um vídeo que é a nossa sériezinha bacana Que é ajudando inscritos que não conseguem fazer raid nessa cidade, porque não tem ninguém pra ajudar, mano Que basicamente a gente une, eu une uma galera que usa Fly pra ajudar o pessoal que é Canela que não consegue fazer raid nessa cidade E o Pokémon é d'água porque não tem ninguém que ajude ele, então tamo aqui de novo, moleque, hoje vamos ajudar o Júlio, ele é de Diadema, lá em São Paulo Então vamos pra lá, vamos ajudar ele, moleque, vamos ver se a gente pega um Restiran 100%, um Restiran Shine, mentira, eu sei que Restiran Shine eu tenho Mas o foco, só dele conseguir pegar o Restiran já vai ser algo muito bom, então vamos lá, vamos ajudar ele, moleque Se você for novo aqui, mano, seja bem-vindo, tamo junto a nós, se puder se inscrever, vou te agradecer bastante Se puder deixar o like também, vou te agradecer mais ainda porque isso ajuda demais o canal com a ligação do vídeo e do canal pra mais pessoas E mais pessoas chegam aqui no canal, fechou? Me siga também na minha rede social, o link vai estar na descrição aí, mano, é tudo cagalho seu, você vai achar com tranquilidade E se você quiser o link, vai estar aí embaixo, fechou? Vamos lá então, vamos ajudar o Júlio, Júlio, tamo junto, vamos lá, boa sorte pra tu, boa sorte pra todo nós E é nóis, vamos lá, oh yeah, moleque Bom, antes de começar a nossa redezinha, vamos fazer aqui um Shine, um Checkout na cidade do nosso querido Júlio Mezzini Que é lá em Eldorado, em Diadema, em São Paulo Vamos ver, vamos examinar como é que é a cidade dele, moleque, vamos lá Aparentemente ele mora em cima de um ginásio, tá? Ele tem um ginásio na casa dele, ele é um burguês safado como o primo tem um ginásio na casa dele E ele tem, deixa eu ver aqui, quantas Pokéstop tem? Uma, duas, nossa, mas aquela é muito longe Uma, duas, três, quatro, cinco, seis É, ele tem seis ginásios na cidade dele inteira Sendo que ele tem uma na casa dele, então é tranquilo E Pokéstop na real E ginásio ele tem um, dois lá no final e só Então na cidade dele tem dois ginásios e oito Pokéstop Cara, é bem pouco considerando aqui a cidade dele que é bem grande aqui, ó Tá ligado? Mas ele tem dois ginásios perto da casa dele Ele tem range aqui, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ó Eu acho que ele tem alcance, não, não tem Pra girar Pokéstop, mas se der uma bugada, um GPS, ele consegue girar E ele tem também um ginásio na casa dele, então é bem tranquilo Mas o problema mesmo aqui é que ele não tem ninguém pra ajudar ele a fazer raid Então, esse é o pior dos problemas, tá ligado? Porque ele não consegue fazer raid Ele quer um rechirão lendário, ele quer um Pokémon lendário O que for e não consegue fazer raid Então, vamos ajudar ele hoje a pegar esse bendito rechirão E que venha um 100% pra nós, moleque Então vamos lá, eu vou esperar aparecer uma raidzinha aqui A gente vai lá e vamos fazer ela, fechou? Vamos lá, é nóis Bom, galera, vamos lá então, moleque Tamo aqui já na raid, mano Ô GPS, não dá erro agora não, pelo amor de Deus, cara Vamos entrar nessa raidzinha aqui, já falei com o pessoal Vamos entrar aqui Pelo amor de Deus, fake, não dá erro agora, mano Não pode, tem outro minuto, mano Ou é agora, ou é agora, moleque Vambora Tamo aqui no lugar Eldorado de Ademo O nome é em São Paulo Nunca também tinha ouvido Muito provavelmente eu não vou ter ouvido nenhum desses lugares Que a gente vai, tá ligado? Mas é um lugar novo, mano, não quer ir Não quer entrar, meu Deus do céu Calma aí Ai, meu Deus Um minutinho Vamos ver, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, mano Eu não posso perder essa raidzinha na minha conta principal, mano Tem conta, tem 10 pessoas aqui Que eu não vou dar pra vocês verem Deixa eu mostrar aqui, ó Tem 10 pessoas, moleque Vambora Vamos ver se vai entrar aqui Beleza Beleza Tá Bora Ufa, moleque Ufa Eu vou olhar pra cá Porque eu mudei de lugar aqui a câmera Então vai tá bem bugado Vamos lá Vamos entrar aqui, moleque Boa sorte pra todo mundo Deixa eu agradecer aqui quem tá aqui nessa raid, mano Vamos lá Muito obrigado 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 Muito obrigado Julio Tamo junto, Julio É nóis, velho Boa sorte pra você Obrigado 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 Vai dar de boa Vamos conseguir Vambora, moleque Vambora Ladies and the Jants Vamos ver, moleque Vamos ver A última vez Foi um IV bem zoado Vamos ver se dessa vez Vai vir um IV bom pra nós Mas o que importa É que o Julio Consiga pegar, mano O Restiran dele, moleque Vambora, Clem Vamos lá Vamos lá, moleque Meu Deus Tomar aqui dele Eu acho que vai dar Vai dar tranquilo 11 pessoas Vai ser bem suave De a gente conseguir, mano Eu quero muito Ser sério Eu quero muito O Restiran 100% Nosso querido Restiran, moleque Sério Eu não tenho nenhum lendário 100% Na minha conta ainda Eu já peguei um Dark Knight 100% Pro membro meu E peguei uma Cresselia 100% Pro membro meu também Só que na minha conta Eu não consegui nenhum Nem na conta do meu primo também, cara Eu quero muito Um lendário 100% Eu nunca nunca tive, cara Eu quero, mano Se você tem um lendário 100% Deixa um comentário aí, moleque Me marca lá no meu story No Instagram É arroba caralhociva Marca lá O que você quiser me mostrar, mano Marca no meu story Que eu sempre vejo lá E respondo E boto no meu story Pra galera ver também, mano Fechou? Vamos lá E lembrando Se você quiser ser o próximo Comenta aí, mano Nos comentários Eu sempre e todo dia Estou escolhendo a pessoa Poderia ajudar Mas lembrando Que você tem que estar disponível, cara Fechou? Se você puder ficar disponível o dia todo Pra hora que aparecer uma rede A gente for fazer Vai ser melhor Vai ser GG, mano Beleza? Porque não pode demorar muito isso aqui Senão Eu tenho Porque no dia Meu dia é muito corrido Eu tenho que acordar Almoçar Eu tenho que Achar uma pessoa Aí eu tenho que Falar com a galera no grupo Ver se tem alguém disponível Eu tenho que pegar a coordenada Eu tenho que mudar o layout Aqui da live Eu tenho que mudar tudo, mano Aí tem que gravar Editar, renderizar Postar E a noite ainda tem live, mano Então o bagulho é doido, mano Mas é compensador Vale a pena, mano Vale a pena É legal Vamos lá Estamos derrotando ele aqui já, moleque Ô boy, mano Ô boy, tem que ver Pelo amor de Deus O 100% dele é 20 Eu esqueci de novo De ver o 100% dele O 100% dele é 23 É 2300 Não É 2317, eu acho Por aí Não me lembro agora Mas enfim Não vou olhar o CP, moleque Eu não quero olhar Comenta aí também Se você quer pegar um restigran 100%, mano 98 Com o que for O teu restigran Comenta aí, moleque Vamos lá Beleza Doce Rago muito bom Tá, maravilha Vamos lá Nome Pokébolas Boa sorte a todos aí, moleque Que você consiga pegar Aqui o Júlio É Júlio, né Júlio Que o Júlio consiga pegar O restigran dele, moleque Vamos lá Vamos ver qual CP Não pode vir Shine Mas qual CP Ok, bugou Ok, não tem problema Bugou, moleque Calma aí Bugou Mano, o PG Sharp Tá muito bugado hoje, galera O PG Sharp Tá bugadíssimo, cara Deixa eu ver aqui na minha conta Não, eu tô aqui rapidinho Vamos ver Qual vai ser o CP 22,58 Muito ruim, Clem Nessa conta aqui Vem muito zoado 22,58 E voltou O PG Sharp Depois da atualização Eu não sei se ele mexeu em alguma coisa Mas o fake Parece que tá muito bugado E eu já vi o EV Mano, esse negócio de ver o EV É triste 11, 10, 12 Muito ruim, pessoal Muito ruim 22,35 Meu Deus do céu, mano Aí, zoado, hein Zoado, hein Bem ruim, moleque Bem ruim, mano Caraca, velho Eu tenho que ver depois Se tem como tirar esse negócio De ver o EV Nas raids, mano Porque isso estraga, moleque Eu não quero ver o EV Na hora ali Eu quero, porra Tá ligado? Nossa, veio muito ruim, velho Eu tô falando, mano Eu tô com azar, mano Nos últimos dias De recheiro Recheiro, não De Pokémon lendário Em raid Só vem ruim Não vem, sério Eu faço muita raid Galera da live sabe Eu faço muita raid Em live e tal E não vem EV bom Pra mim em lendário É, parece É algo inacreditável, cara Não vem Pokémon bom Lendário pra mim Drive bom, tá ligado? Não vem Não vem nunca Só na conta de mim Na conta de mim mesmo Vem um monte Vem 98, 96 100% Mas na minha conta Principal Normal que eu jogo Minha Não vem, mano É inacreditável, velho Vamos lá Deixa eu pegar isso daqui E ver se o Júlio Conseguiu pegar O recheiro dele, cara Que é o que mais importa Nesse vídeo aqui, moleque Vamos ver Um, dois Ficou, beleza Beleza O meu aqui Não vou pegar também Depois eu pego 22, 58 É bem zoado, cara Bem triste Ó, como vocês podem ver Muito ruim Ó Meu Deus do céu, moleque Meu Deus É quase o pior possível Pra quem não sabe Pokémon de raid O pior possível O 0% É o 10, 10, 10 Ou seja, ele vem aqui Atrás dessa barrinha Os três vêm atrás dessa barrinha Igual esse do meio É o pior possível Que pode vir, tá ligado Meu Deus, muito ruim Vamos lá Deixa eu falar aqui com o Júlio Vou ver se ele conseguiu pegar O recheiro dele E se veio 100% pra ele, moleque Vamos lá Vou falar com ele aqui Já volto Aí, galera Estamos aqui já no grupo, moleque O Júlio falou que conseguiu pegar O dele veio 96 89% Se eu não me engano Por aí, mano Veio bom Conseguiu pegar Boa, Júlio Tamo junto, cara É nóis Fico feliz Se você conseguiu pegar O teu primeiro recheiro, moleque É nóis O meu não passa de 22,50, moleque Tão boa Conseguiu o teu recheiro Muito bom, moleque É nóis Tamo junto, Júlio Cadê? Aqui, ó Aê, boa, moleque A galera comemora Quando o escritor pega, mano Aqui, ó Esse daqui pegou Ah, tá, o Júlio Beleza, maravilha, mano Calma aí Calma aí Ah, tá Entendi Esse aqui foi o Pedro Que pegou esse daqui Esse daqui é o do Júlio Veio 22,66 É o do Júlio, mano Boa É o IV Não é aquelas coisas Mas o que importa É que você conseguiu registrar Na tua Poké Deck Júlio, tamo junto, cara É nóis E é isso aí, moleque Tamo junto, velho Obrigado a todo mundo Mais uma vez, pessoal Que me ajudou Isso aí, recado Obrigado quem me ajudou Quem sempre tá aí no grupo aí Tem 114 membros aqui no grupo Eu sei que nem todo mundo Pode estar disponível o tempo todo Galera tem sua vida Tem o que fazer Mas muito obrigado Sempre quem tá aqui Querendo ajudar a galera Me ajudar a ajudar As pessoas que não conseguem fazer raid Muito obrigado mesmo, pessoal Vocês são top demais E tão ajudando a galera Que não conseguem fazer raid Isso é muito bacana, velho Fechou? É nóis, velho Muito obrigado mesmo Bom, galera, então é isso aí, moleque Mais uma missão dada Mais uma missão completa aqui, moleque Dessa vez aqui em São Paulo Já saímos do Rio Fomos para Paraná ontem E hoje Viemos aqui para São Paulo Foi uma viagem consideravelmente perto Que é Paraná Ficar do lado de São Paulo Se eu não me engano Ficar perto É dos vizinhos Então Foi uma viagem longa Vamos ver qual vai ser Nossa próxima parada Amanhã, moleque Vamos ver para onde vai Será que vai ser no Nordeste Será que vamos para o Rio Grande do Sul Não sei, moleque Vamos ficar aí Vamos ficar na curiosidade Vamos saber Qual vai ser o próximo lugar E se vai vir o Hechiran Bom para nós Que está difícil, mano Hechiran Está complicado de vir Com o Hevibon Ele está muito teimoso, moleque Mas nesse aí, Clem Estamos juntos Se você quiser ser o próximo Lembrando Comenta aí embaixo Que eu vou escolher uma pessoa Para a gente poder ajudar aí E fazer a rede de Hechiran Ou de outra Que você quiser fazer Fechou, mano? Tamo junto, Clem Valeu Até a próxima juleu Beijo Tchau